Fará mais uma entrega. Moção congratulatória número 111 barra 2022 a gerente de unidade de saúde Marcelo Isaac Ferreira. Marcelo é nascido na cidade de Franca, São Paulo. Casado, pai de três filhas e uma enteada. Veio morar em Divinópolis no ano de 2018, trabalhando inicialmente no Complexo de Saúde São João de Deus. Mesmo ano que foi aprovado para o concurso da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Em julho de 2019, foi nomeado no cargo de agente de endemias e, diante da epidemia da Covid, trabalhou incessantemente no combate à doença, o que jogou luz ao seu espírito empreendedor de liderança, abrindo as portas para que ele fosse oferecido à gerência da unidade de saúde do bairro Niterói, em agosto de 2021. Ali, desenvolveu um sistema de gerenciamento compartilhado, distribuindo atribuições e responsabilidades a cada colaborador. Tal sistema fez com que os altos índices mensais de reclamações, junto à ouvidoria da Prefeitura, caíssem ao mínimo. E por todo o trabalho desenvolvido em Divinópolis, hoje é homenageado com a moção congratulatória 111, barra 2022, oferecida pelo vereador Zé Brás. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, Eduardo Print Jr., da pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa diretora, o caro autor da homenagem a mim concedida, vereador José Brás Dias, demais autoridades presentes, cidadãos presentes, e por quem acompanha-nos pelas vias digitais. Receber essa homenagem, em tão pouco tempo de serviço público desempenhado, traz uma grande alegria, como também de uma grande responsabilidade, na busca de continuar aprimorando sempre o atendimento à população do cidadão de Divinópolis. Como dito na minha apresentação, eu atuo há três anos, que eu me ingressei no serviço público, no cargo de agente de saúde. Receber essa honraria dessa casa me traz convicção de que todo serviço não foi em vão. Ser homenageado ao ser nomeado servidor público, eu vi possibilidade de crescimento profissional. E fui atrás e eu sei que as coisas não são feitas por milagre, são feitas com trabalho e dedicação. Cada obstáculo a gente deve ser encontrado como desafio, para a gente ter um crescimento pessoal e profissional. Então só me resta agradecer a todos aí, que de uma forma ou de outra, me fez chegar a essa homenagem na Câmara. A minha família, assim, também agradeço a cada integrante da unidade de saúde, porque eles, sim, são responsáveis por essa homenagem. São guerreiros, são pessoas que estão ali na frente, luta diária mesmo, dura, de atender na unidade central. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.